A apresentadora Patrícia Poeta pegou os telespectadores do programa Encontro de Surpresa nesta quarta-feira primeiro, ao anunciar que ficará afastado do programa pelos próximos dias, é que ela emendará o feriado para cuidar do pai, Ivo Barcelos, que foi internado às pressas esta semana. No fim do programa, enquanto se despedia do público, a apresentadora contou que ficará longe do programa até a próxima segunda-feira, até então, a jornalista não revelou o quadro de saúde do pai, gente, é o seguinte, ganhei uma folguinha de presente, amanhã é feriado, uma boa parte do pessoal fica de folga, eu vou folgar, e como eu divido tudo com vocês de casa, eu vou folgar para cuidar do meu pai, que foi internado às pressas ontem, está com problema de saúde, então, eu vou dar uma atenção, uma força, começou ela, as apresentadoras, Valéria Almeida e Tati Machado, serão as responsáveis por substituir a apresentadora nos próximos dias, vou contar com vocês, para cuidar aqui da casinha, tá bom, muito obrigada, eu sei que estão em ótimas mãos, um beijo para você de casa, até o próximo encontro, finalizou a apresentadora, nas redes sociais, fãs da comunicadora, deixaram mensagem de apoio, para que seu pai se recupere.